Eita, manda a mão! Eu trabalho a semana inteira Numa tchanga que arrumei Pra depois gastar na farra Tudo que eu arrecadei Mas isso não me importa Quando eu gasto eu sou feliz E na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, água seria Bebo pouco, ninguém vai me segurar Não quero trago nem graça Se bombearam, quebraram, quebraram, se passou de nem de chorar Sou meio louco, água seria Bebo pouco, ninguém vai me segurar Não quero trago nem graça Se bombearam, quebraram, se passou de nem de chorar Não chora, minha China velha Não chora Me desculpe se eu desvulei Com as minhas esporas Não chora, minha China velha Não chora Encoça tua cabeça no meu ombro E esse balão velho te consola Não chora, minha China velha Não chora Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.